4. Somente Deus pode nos ajudar a usar as palavras para fazer o bem. Ao orar, põe guarda, Senhor, à minha boca. Vigie a porta dos meus lábios. Salmo 141, versículo 3. Davi fez algo sábio e deu um bom exemplo. Todos os filhos de Deus precisam entregar seu corpo ao Senhor. Romanos 12, 1. E isso inclui os lábios e a língua. Também devemos consagrar o coração ao Senhor, pois o que sai da boca vem do coração. Para mim, Provérbios 16, 1. É sempre de grande ajuda, especialmente quando as pessoas me pedem conselhos. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Quando juntamos esse versículo com Provérbios 19, 21. Temos uma palavra de encorajamento. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Em várias ocasiões, tive de decidir sobre questões complexas. O Senhor me deu as palavras certas para me expressar. Porém, se meu coração não estivesse em contato com a palavra, nem sujeito à sua vontade, talvez o Espírito não pudesse ter me dirigido. Se planejarmos tudo da melhor maneira possível e depois entregarmos nossos planos ao Senhor, Ele nos guiará e nos dirá o que fazer. Deus também nos dá um radar espiritual, a fim de podermos avaliar uma situação e de responder corretamente. Os lábios do justo sabem o que agrada. Provérbios 10, versículo 32. O homem se alegra em dar a resposta adequada e a palavra a seu tempo com boa é. Provérbios 15, 23. Isaías 50, versículo 4 ao 6. O coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos perversos transborda maldades. Provérbios 15, 28. A beleza e valor na palavra dita a seu tempo. Provérbios 25, 11, versículo 12. Quem fala com sabedoria, dizendo as coisas certas, no momento certo e da maneira certa, guarda a verdade de Deus no coração. A sabedoria está nos lábios dos que têm discernimento. Provérbios 10, 13. NVI. E esse discernimento vem da palavra de Deus. Os sábios entesouram o conhecimento. Provérbios 10, 14. A palavra de Deus habita ricamente neles. Colossenses 3, 16. O coração do sábio é mestre de sua boca e aumenta a persuasão dos seus lábios. Provérbios 16, 23. Se dedicarmos, nosso coração é um estudo sério da palavra. Deus nos ensinará cada vez mais dessa verdade. Até mesmo enquanto estamos compartilhando a verdade com outros. Experimentei a bondade de Deus de modo maravilhoso em algumas ocasiões, enquanto ministrava a palavra. Uma de minhas professoras do colégio costumava dizer com razão, latas vazias são as mais barulhentas. Muitas vezes, em reuniões de negócios, em reuniões de conselho da igreja, aqueles que mais falam são os que têm menos a dizer. As pessoas que não preparam o coração para essas reuniões estão se dispondo a ser instrumentos do diabo para obstruir a obra de Deus. Quando estamos repletos da palavra de Deus e sob a direção do Espírito, em vez de ser parte do problema, podemos ser parte da solução. Diz uma fábula que um rei pediu ao seu cozinheiro que lhe preparasse o melhor prato do mundo. E o cozinheiro lhe serviu um prato feito com língua. Então, o rei pediu o pior prato do mundo. E o cozinheiro lhe serviu a mesma coisa. Como é possível me servir a mesma comida como sendo a melhor e a pior? Perguntou o rei perplexo. Ao que o cozinheiro respondeu. Porque a língua é a melhor de todas as coisas quando usada com amor. Mas é a pior de todas as coisas quando usada sem cuidado nem bondade. A morte e a vida estão no poder da língua. Provérbios 18 e 21. A boca do justo é o manancial de vida. Provérbios 10 e 11. Escolha a vida. Notas de rodapé. Those Robert B. Brooks. Those Robert B. Brooks. That Changed the World. Nova York. New American Libraria. Fim. Nova Libraria Americana. 1956. Página 129. Pinker Steven. The Language Instinct. Nova York. William Morrow. 1994. Página 15. Página 18. Doutor Pinker. Professor e diretor do Centro de Neurociência Cognitiva. do Instituto de Tecnologia de Massachusetts. 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 Em Adelaide. Monte. Near J. The Difference of the Man and Difference it Makes. Nova York. World Publishing. Copy. 1968. Página 112. O filósofo. Chama. A fala humana de fato essencial. De acordo com Adelaide. O homem é o único animal que fala. Dá nomes. Declara ou questiona. Afirma ou nega. Argumenta ou concorda ou discorda. É isso que nos torna diferente dos outros animais. Nota JP3. De acordo com Gênesis capítulo 3, versículo 1 ao 7. Satanás tentou a Eva a comer do fruto da árvore proibida para que, como Deus, ela se tornasse conhecedora do bem e do mal. Porém, não é necessário desobedecer a Deus para desenvolver discernimento. Pois sua sabedoria nos instrui quanto ao bem e ao mal. É a nossa árvore da vida. Provérbios 3, 18. O termo grego, traduzido por san, ujiaino, dá origem ao termo higiene. Esse significa ser salutar. O termo hebraico, traduzido por luta, possui conotação legal. Êxodo 23, versículo 2, versículo 3. Salomão dá um conselho sábio. É melhor manter a compostura e falar com calma do que discutir com seu oponente e acabar envolvido num processo legal, custoso, no qual, na verdade, ninguém sai ganhando. O termo grego, traduzido por tratável, refere-se a uma atitude conciliatória e não a barganha transigente, que busca a paz a qualquer custo. As pessoas conciliatórias mostram-se dispostas a ouvir todos os lados de uma questão e procuram sinceramente áreas de acordo. Estão abertas para ceder à persuasão. Em seu romance, em 1984, George Warren nos adverte sobre os jargões dos noticiários. O autor explica a versão atual daquilo que Warren pronunciou meio século atrás, uma realidade assustadora.